Música 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 Esse som aqui, se você está do lado da mina que você curte, mano, oferece para ela, certo? É nóis! Música Música E aí, quem conhece a gente? Se eu for um cheque das áreas, eu te darei um infinito, um universo e um universo dos ARA Mas como eu sou quebrado, fudido e mapago? Só te ofereço um poido, sola da radio do meu barato Se eu for um cheque das áreas, eu te darei um infinito, um universo dos ARA Mas como eu sou quebrado, fudido e mapago? Só te ofereço um poido, sola da radio do meu barato Eu tô aqui pra te lançar, minha mente despavela, meu ovo só vai Quando eu te vejo passando, fico no meu bolso Calado, sentou de longe, te filmou, sentou de frente Esse forte, qualquer mina é diferente Sem problema, é consequente, mas quando faz os olhos Você surge na minha mente, eu não queria te falar Mas eu tenho que admitir, de todas as quinas da minha vida Você foi a que eu não esqueci, queria ganhar na bala Fui de curtido pra sempre saber se o sonho é mais alto E brilhar de presente, tem gloria todo mundo Pra provar os adios, como estava a Inglaterra Quando foi minha rainha, ontem à noite foi foda Essa entidade pra dar um roteiro Fiz um instale com essa que você Mas quando eu colo, me chama de quebrada Pra cair, mas se depois de queira, de marionada, de virada Dando papas, pensando aqui comigo Em vez dessa balada, eu prefiro estar contigo Esqueço um pouco, me fecho, fico indignado Sabendo que eu acorde você, tu tá do lado Porque eu não faço mais nada também Pedi pra ser maquinado, me arrependido Você não vai ter grato do inferno Quando eu tô até o fim, pra buscar uma receita Te dará você pra mim Eu posso até me tornecer, então me perdoar Mas nunca esquecer, o seu jeito de me olhar Eu espero, a luz de bela e você de lingerie A campanha esborda no restaurante Que vai decidir Se eu fosse o cheque da Zara Eu te daria um infinito, um aniversário Mas como eu sou quebrado, fudido e mal pago Se eu te ofereço, eu vou gostar, o Adelaide do meu barraco Se eu fosse o cheque da Zara Eu te daria um infinito, um aniversário E o seu jeito de me olhar Mas como eu sou quebrado, fudido e mal pago Se eu te ofereço, eu vou gostar, o Adelaide do meu barraco Salve rapaziada, firmeza total, os fresh na rua SP Funk, Família Mocambo, Mota, Sintonia E todos os grupos que cantou aí Sem palavras, o hip hop tá mais vivo do que nunca E vocês fazem parte disso Puxa a frente, passa a bola e rola Perda, 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 perda Puxa a frente, passa a bola e rola Perda, perda, perda Puxa a frente, passa a bola e rola Perda, 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 perda Puxa a frente, passa a bola Vem cá, com o louco pra fumar Vem cá, vem cá Cada vez que se deram a brincar Eu vou deixar o meu bom pé Eu vou deixar o meu bom pé Tô louco pra fumar Vem cá, vem cá Cada vez que se deram a brincar Eu vou deixar o meu bom pé Eu vou deixar o meu bom pé Eu vou deixar o meu bom pé Yo, yo, barriga, desiste pertence Aqui só com gente, velha, fiz estudante Vou vivendo pergente, não é verdadeira presente Desde a consciente, por isso mais indigente Nos retorre pregente, vai pra lá pra sempre Tem que ser convivente, vai te simbrando Dizem isso a gente, ó É que a verdade é a resposta Se ninguém tem a pergunta Fiquição Luta, fiquição Luta Luta O combate Oi, mas o soldado já ligado com o combate Nada pode dar errado Era um dia no quadro Comude o espaldo, já frio mortos Cadu business ou milagros Desenvolvido Ele é o quadro Era molinha Comer com a carga Comer com o Metal Coragem Comer com o frio Presinciou com a balut palavra Cont Chipária Controla Colom 아니�udo Briga Eu vou ser pilhado, eu vou ser livre, serão tão desigbtada Cabeça, frente, vem atrás, não quero ser treinado, vocêolveiro Puxava da boca, vem até lá pai Deixa descrise pra gente, a isso não depende Isso é nem assente, é a pergunta que se for obter Muitas sentem, garaves, não, presta, mesmo consciente Curios do Brasil que gente, aleat greatly Parabéns pra sempre, zawsze o bornesam Gente, mais mistura, né, não fica com a gente Vai vencer a data, resposta, venda de ar infunda Filho stone, lutando para escrit Jamie Que Deus vem iluminar, só nos esclarecer Pra que eu possa imaginar, dá minha vida o que fazer Posso ser quem eu quiser, só me basta escolher Desafio pra chegar, vamos estar, vamos vencer Que Deus vem iluminar, só nos esclarecer Pra que eu possa imaginar, dá minha vida o que fazer Posso ser quem eu quiser, só me basta escolher Desafio pra chegar, vamos estar, vamos vencer Vivo a vida, pronto, sou eu, mas não me espero marado Muitas vezes me desobro e acabo todo quebrado Foi de tanto que me cobro, eu ando ficando estressado Dou um tempo pra minha mente, porque o corpo tá cansado Então deixo tudo de lado, para só um curto momento A visão de como as folhas ficam dançando no vento É isso que eu tô falando, liberdade para a mente Pra que cada um conserve o que achar que é coerente Cada um se preserva, eu só quero estar contente Quero paz do meu futuro e de toda minha gente Ver o povo mais tranquilo, mais disposto e mais contente Preservando a nossa terra e os nossos rios desde a nascente Crianças inteligentes, saúde pra quem trabalha Segurança e moradia, prisão pra corrigir falhas E não pra criar canalhas, fábrica de mãos de estrada Que destruam todas as armas pra que não se pegam falas Que nos vem iluminar, só nos escondecer Pra que eu possa imaginar, dá-me a vida o que fazer Posso ser quem eu quiser, só me basta escolher Desafios vão chegar, vão lutar, vão vencer Que Deus vem iluminar, só nos escondecer Pra que eu possa imaginar, dá-me a vida o que fazer Posso ser quem eu quiser, só me basta escolher Desafios vão chegar, vão lutar, vão vencer Salve, salve rapaziada que tá na sintonia aí do programa Scratch Aqui que tá falando é o Mr. Bomba, SP Fung O lado B do Hip Hop, de ponta a volta Logo mais chegando aí pra vocês Dizem, não tem onde morrer, não tem onde se esconder Do onde você for, eu tô com vontade de dizer Não tem onde morrer, não tem onde se esconder Não tem onde morrer, não tem onde morrer, não tem onde morrer O sura, olho enredado, numa delegacia A meça do delegado Desafios vou dar uma mala para a boca ao Gema Mago da morro é só o esquema Precari que o piaia eu to A casa, boa e criança mostro a gente tem onde morrer O chão não some do chão não tem onde morrer Não tem onde morrer, não tem onde morrer Volto com semi-pulho Venho, 1973 O rombo de.. O rombo da destruição Me perken com um bar Dos homens Segula Murplada Si- Descubro, tal Perotão de fuzilamento Digo que não dá assunto para guerrear Será que a vida não consegue ver como tá E o que é que for não Por onde você for eu vou Eu vou pra lhe dizer Dizer não quer não se for Corre não quer Pode ser com medo Por onde você for eu vou Eu vou pra lhe dizer Dizer não quer não se for Corre não quer não quer O que é que for não quer Tem que ser central Eu merço de crédito Revolucionado Das coisas amadas Do récord e do sol Mas o povo tá Que de renato e suicida Se ninguém mora aqui na perda Peraí Pois trago mais rima Que já fiz Já tem que ver Minha vida A flora é só Flora é 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 Flora é